Salve, salve galerinha, DJM Play trazendo mais um superfície para vocês, galera. Estamos aqui para simular Red Bull do Argentina versus Atlético Mineiro para você nos estádios da Viab Show. Vamos que vamos. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz isso para você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. É isso aí, Atlético Mineiro e Bragantino pela 29ª rodada do Brasileirão para vocês aí. O Galo precisando vencer para retomar sua posição e continuar com o sonho do título. É, perdeu a posição com o Internacional que agora tem 50 pontos. O Galo tem apenas 49 em terceiro lugar, hein? Vamos que vamos. Quem você acha que vai ganhar? Será que é o Galo? Será que é o Bragantino? É, jogão para você e me lança a telinha. Então já deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha com geral, hein? Está aí a escalação do Bragantino com o Claudinho, Alejandro, Arthur, Lucas, Raul, Ricardo, Luiz Gislano, Werner, Edmar e Júlio César. O Galo já vem com tudo. Buscamos três pontos aí com o Keno, Eduardo Sachas, Eduardo Vargas, Zinho Roja, Dila Borreiro, Jair, Mariano, Júlio Alonso, Igor Raveiro, Guilherme Arana e o goleirão aí do Galo. É, pessoal, acho que é, não é, pessoal. Vamos lá. Vai começar a partida, a bola no centro do campo para vocês. A Pinto Árabe. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Perdeu a bola. Abri. Bem na esquerda. Bola esticada. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bola foi boa. Faz o cruzamento, cabeçada. Cabeçada para fora. Olha que boa a troca de passes, olha. Olha que boa a troca de passes, olha. Keno. 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 Sacha. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Joga a bola dentro. Fechou, bateu. Pro gol. Gol do Atlético. Sobrou para ele. Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação. Foi no reflexo. Bola para o fundo do gol. Agora, fato é que o jogo decidido não tem nada, né, porque o jogo ficou aberto, o jogo um pouquinho mais quente, mas o jogo ficou legal para assistir, pelo que se apresenta. O passe está mais rápido, sabe? Meu, melhorou muito. Faz a bola esticada. Vargas. Aí o Johan. Jingo olhou para a área. Fechou, bateu. Olha que boa a bola. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vem aí, Arturo. Sacha. Prendeu o belo. Tribola perigosa. A posição é boa. Gol. Gol do Atlético. Chico. Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Bola foi boa. Bateu para o gol. Para o gol. Gol. Gol do Atlético. Gol do Atlético. O prejuízo aumenta 3 a 0. Está tomando um chocolate. É um atropelo. Claudinho. Tenta a jogada pela esquerda. Foi baixa a bola. Sasha. Keno. Vem aí, Arturo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou, dá uma gingadinha ali Ele marca a falta E rola amarelo pra ele Já abriu lá na direita Foi falta Esquentou o tempo ali, bate-boca é forte Talvez fosse o caso da polícia militar Entrar em ação Ou isso ele faz também de vez em quando Se estranhar com o adversário e de vez em quando acontece Um desentendimento Foi bem pra fazer o corte Deu bem o corte e conseguiu tomar a bola Foi boa a bola, hein? 45, vamos até 49 minutos Serão portanto 4 de acréscimo ao tempo do jogo Pequeno Marrone Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Gingo Olhou pra área Mas não tá fácil pra sair jogando não Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo A bola parou na quarta-feira Na Globo Ela segue O jogo segue O vilane vem aí pra apresentar Segue o jogo na sequência Continue ligado Amanhã tem o Globo Esporte Depois dos telejornais locais Agora segue o jogo Futebol na Globo Aqui é emoção Então é isso aí galera Vencemos aí 3x0 O Bragantino Espero também que na vida real Seja esse resultado Pra gente poder Alcançar aí Os 52 pontos aí E continuar aí no segundo lugar Em busca do primeiro local Em busca da taça Valeu? Deixe seu like Se inscreva Comenta Compartilha com geral Que é nóis Valeu? Tamo junto Fui E até os próximos vídeos Valeu!